captação dos óvulos, o momento que vocês vão fazer aquela punção, chegaram, estimularam os folículos, graças a Deus o médico conseguiu que estejam bem todos os folículos, tudo, e vamos e falaram, cresceram folículos? Perfeito, já passei o estímulo, já passei tudo, mas estamos lá com os folículos prontos. E eu quero que vocês me respondam, tanto em todos os que estão aqui, e quero que vocês me respondam qual é o tamanho ideal, qual é o tamanho ideal que vocês acreditam para fazer o ponto de amadurecimento de folículos? Então com quantos milímetros de crescimento, para quem já fez FIV, não sei se muitas de vocês fizeram ou não, com quantos milímetros vocês vão marcar o momento? Olha, está pronto. Sim, 18 é o número que a gente vê como ideal, de uma maneira padronizada. Então, quando que nós decidimos o momento ideal para ir para a captação? Quando temos pelo menos dois folículos de 17 milímetros, 18, então quando chegamos a 18, 18 é o ideal, então 18 sim, quando temos dois folículos de 18, 16, Se nós temos os dois folículos maiores, que são de 16 milímetros, provavelmente nós vamos ter folículos menores também. E aí eu vou perder um pouquinho mais. Quando eu chego a 18, já tenho alta chance de um folículo de 18, altíssimas chances, de me dar o óvulo maduro. Um óvulo e um óvulo maduro. E depois vamos ter 18, 17, 16. A partir de 15, 16, a chance de ter um óvulo maduro é altíssima. Então, mas nós não vamos para a captação quando temos só folículos de 15, 16. Vamos com 18 e aproveitamos os que estão mais menores, os que estão menores. Posso ir com folículos de 20? Sim, também posso ir com folículos de 20, 22, mas já entra o risco de folículos pós-maduros. Folículos pós-maduros, que eles demoraram demais e a gente não conseguiu, não conseguiu aproveitar. Então, temos dois folículos de 18, podemos ir para a captação? Sim, pode haver folículos menores? Sim, posso ter óvulos e folículos de 20? Sim, mas em geral não esperamos tanto. E vocês sabem que, às vezes, pela idade, pela idade, mulheres com maior idade, não vamos esperar ter folículos de 18. Às vezes podemos ir para a captação com folículos de 16. Mas esses são detalhes que vamos decidindo muito, dependendo de cada paciente, dependendo de cada mulher. Ideal, 18, aplicamos os medicamentos, isso vai ser perto do 14º dia do teu ciclo menstrual e vamos para a ovulação, que não vamos deixar ovular. Entramos com uma agulhinha para a gente aspirar esse óvulo e levar esse óvulo para fertilizar. Então, que outro detalhe temos? O tamanho folicular já vimos e confirmamos que 18 era ótimo para ir numa captação. Então, agora nós vamos ter o intervalo entre aquele ovidreo e a captação. Intervalo entre o ovidreo e a captação. O intervalo quer dizer que é o tempo que passa desde que eu cheguei ao folículo de 18, apliquei o medicamento que se chama ovidreo, em geral, que é um HCG, apliquei esse medicamento e passaram quantas horas até a captação? Ai, doutor, mas isso é muito sensível, isso não interessa muito, apliquei o ovidreo, eu fui lá. Muitas mulheres nem sabem, mas 36 horas é hoje já o momento ideal, sobretudo quando a gente tem poucos óvulos, porque se eu uso menos horas, por exemplo, 32, 33, 34 horas, existe a possibilidade que eu chegue lá e tenha óvulos imaturos. E alguns óvulos não saem, sobretudo em folículos menores de 18 milímetros. Então, os folículos maiores, eles amadurecem, às vezes com 32 já estão prontos, mas os folículos menores não, precisam, 34, 36 horas, às vezes vamos para 37, rara vez esperamos mais, porque já existe o risco desse folículo romper naturalmente. E por que coloquei aqui idade da paciente? De que depende essa idade da paciente? Quando o paciente tem maioridade, às vezes vamos usar um tempo inferior, porque muitas delas ovulam muito rápido, e também podemos pensar em que elas têm uma deficiência, e às vezes utilizamos, como diz aqui, o tipo de medicamento, podemos utilizar dois medicamentos, além do ovidreo, muitas vezes utilizamos um outro medicamento, que faz um amadurecimento, como se fosse maneira natural, que se chama o decapertil, que ele faz que teu cérebro faça o amadurecimento natural combinado com o ovidreo. Podemos fazer decapertil sozinho? Sim, mas se você tem mais de 40 anos, teve falhas, é aqui onde nós vamos achar diferenças. Então, doutor, eu tive uma falha, eu não encontrei, Então, vocês veem que todos esses detalhes... Doutor, eu tive uma falha, ou duas falhas, e tive folículos, sempre folículos pequenos. O intervalo era menos de 36 horas. Eu tenho mais de 40 anos, e eu sei unicamente o ovidreo. Então, será que todos esses detalhes não fazem diferença? Para que eu tenha mais óvulos, mais óvulos maduros, e maior chance de ter embriões. Será que não faz diferença? E muitas vezes a gente vê também diferenças em outros pontos. E todos esses pontos, depois vou contar hoje, uma paciente, uma paciente que veio, que fizemos... Ela veio porque já está com 13 semanas, se você está me assistindo, não sei se está. Ela está aí em casa, sozinha, grávida, sozinha com o marido, grávida. E ela me comentava, Doutor Júlio, eu fiz três fertilizações in vitro, e fiz só uma mini-five. Ela tinha altíssima reserva ovariana. Altíssima reserva ovariana. Diz, na mini-five eu tive mais óvulos, e não coloquei aqui, falei, queria comentar, mas não coloquei nenhum slide. Mas com a mini-five, utilizando comprimidos em 1.300 unidades. Eu quero que vocês entendam que quem usa 300 unidades por dia, durante uma five, usa 3.000 unidades, mais ou menos. 2.700, 3.000. Ele utilizou comprimidos em 1.350 unidades. Então, e foi, e não foram todos os dias. Ele usava medicamentos em dias alternados. E teve 27 óvulos. E tivemos mais ou menos, acho que 12 embriões, transferiu o primeiro e engravidou. Sim, tivemos também ajuda no dia da captação, com a fertilização, com um procedimento masculino. Mas ela diz, Doutor Júlio, quando eu fazia as outras fives, eu sempre tinha muitos óvulos. Uma vez tiveram que me internar por dor da quantidade de folículos que eu tinha. Tiveram que me internar depois da captação. Ela conseguia poucos óvulos maduros. Poucos óvulos maduros. Conseguia, provavelmente era porque usavam intervalo menor, porque usavam dosagem diferente. Não utilizamos o vidreo para que ela não hiperestimule. Mas também a qualidade do semen fez uma diferença importante. Mas ela passava, diz, Eu sempre tinha 19 a 20 óvulos e menos maduros. E aqui tive 27 óvulos. Eu dava rissada, eu falava 27 óvulos. E as pessoas falam que a Minifib não é bom, não consegue folículos. Mas bom, tipo de medicamento, não digo na estimulação, senão no amadurecimento faz diferença, sobretudo quando passamos de certa idade, para que você tenha mais óvulos maduros, maiores chances de fertilização. E a fertilização é feita neste momento, é feita neste momento, e aqui é onde entra também a qualidade do semen, qualidade do semen, e aqui é onde nós vemos aquele exame de fragmentação de DNA, porque a qualidade do semen vai fazer diferença, no resultado final também, vai fazer diferença na quantidade de embriões, vai fazer diferença na quantidade de blastocistos que eu terei para esse tratamento. Então a fertilização depende sim da qualidade do semen e de todos aqueles óvulos que chegaram naquele momento de amadurecimento, o tipo de medicamento que foi utilizado para esse amadurecimento, o momento ideal, o momento ideal da captação. e aí E aí